É isso aí meus amigos, estamos aqui hoje com essa Titan 150 do meu amigo Luiz de Peabiru, Paraná O menino gosta aí de umas coisas diferentes, diferente de traseiro, deu um probleminha na chapa mas já estamos fazendo, mas hoje vim aqui para falar um pouco sobre o motor Parte de carburação, escapamento, foi montado o kit 3mm, preparado o cabeçote comando preparado e escapamento Fortuna, operado por mim Está na gasolina e a gente está optando agora por montar esses kits pequenos porque o rendimento tem sido muito bom Então eu já fiz um teste hoje, ainda está em fase de amaciamento mas está em perfeito estado, nenhum vazamento, tudo certinho graças a Deus Dei alguns retoques na pintura, como roda, nos freios Passei um verniz aqui na carenagem para ele E é isso aí, vou mostrar um pouquinho para vocês o funcionamento da moto Então pessoal, o nosso comando não bate, tá? Para quem tem essa dúvida, a gente não tem batido de comando, o motor fica resondo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.